Música Bom dia galera, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia por aqui Hoje a gente vai ver uns golfinhos pela primeira vez A gente vai fazer o passeio de Canoa Bahiana Aqui em Canoa de Noronha Então partiu para mais uma aventura com a gente Música Hoje a gente vai começar o nosso passeio de Canoa Bahiana Partiu para mais uma aventura Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.